Em 1989, foi celebrado por muitos como uma espécie de sinal de apoteose do liberalismo. E, em 1991, com a dissolução formal da União Soviética, os mais eufóricos começaram a profetizar que a sociedade liberal encarnava o fim da história. O paradoxo é que, sob um outro registro, a década de 1990 é vista precisamente como um estágio avançado e, diriam alguns, irreversível da dissolução do projeto de construção social do indivíduo liberal. Isso é, a construção de um sujeito dotado de uma personalidade idiosincrática e que tem como orientação principal a fruição da liberdade na esfera privada. Esse vídeo é uma condensação de um artigo que eu publiquei, um artigo exploratório, que eu publiquei há pouco tempo atrás, cujo título foi inspirado num livro de um intelectual canadense chamado Arthur Crocker. O livro se chama O Indivíduo Possuído, Tecnologia e o Pós-modernismo Francês. Crocker sugere que o indivíduo possessivo, típico do liberalismo clássico, que queria gerar um regime sociotécnico, que prometia expandir a liberdade e o potencial humano, foi desfigurado pela sociotécnica contemporânea. Esse regime, no fim das contas, se volta contra os próprios homens, que foram possuídos por ele e, dessa forma, convertidos em um mero prolongamento desvalorizado de uma realidade digital comandada pelo capital. Tem um monte de exagero nesse argumento, mas ele tem também alguns méritos. Mas a grande referência aqui é uma autora fantástica, uma intelectual de primeira linha, chamada Nancy Catherine Hayles, e eu estou recuperando aqui as reflexões sobre o pós-humano, que ela tece explorando a via aberta pelo Crocker, de certa forma, sobre a dissolução do projeto liberal, mas ela faz isso, explorando tanto a ciência, a tecnociência, como a literatura e, particularmente, a ficção científica. A questão, então, envolve pensar como foi se constituindo uma nova subjetividade que alterou os parâmetros com que a ideia do homem é pensada. A base disso se dá, na década de 1940 e 1950, um período que corresponde à fase pioneira da cibernética, onde se começou a divisar a possibilidade de articular o mundo animado com o inanimado, mediante a codificação da realidade pela informação. E a questão é que, embora já nessa primeira fase, e é aí que começa a ocorrer uma transformação, quando a capacidade dos computadores aumenta muito, as suas interfaces mudam, e a sua capacidade de controlar diversos sensores é aprimorada. Nessa fase, os sentidos humanos, nosso estilo e nossa capacidade de cognição, passaram a ser vistas como uma espécie de barreira aos novos aparatos sociotécnicos. É aí que, nessa altura, isso fica mais claro na década de 90, como está todo mundo discutindo, mas quem já está inserido no meio já divisava isso na década de 70, sobretudo com a noção de virada cibernética. Mas os mais radicais começam a dizer que o homem do renascimento está obsoleto ou em um processo irreversível de obsolescência. E aí isso dá início a uma gigantesca polêmica referente ao estatuto do homem e seu futuro. É a polêmica sobre o pós-humano. É aqui que entra a análise da Nancy Catherine Haynes. Ela pensa essa questão sobre o impacto da leitura de um livro do Hans Moravec chamado Mind Children, onde, no livro, ele sugere a possibilidade de transferir por download a consciência humana, na verdade, por upload, para um computador, que, por sua vez, esse computador comandaria próteses mecânicas. É como que se, depois da transferência, o homem despertasse com a mesma consciência anterior, só que agora num meio eletrônico e num novo hardware. E aí a indagação é imediata. Mesmo que isso fosse possível, como se pode pensar, sugere a Nancy Haynes, que a consciência em um meio inteiramente diferente do orgânico poderia continuar inalterada? É uma questão legítima. Isso fez ela recuar no tempo e encontrar a obra seminal do Norbert Wiener, Cibernéticas, e outros, mas principalmente esse, que a seu modo abria o caminho para se pensar numa realidade informacional, isso é, de se pensar a informação, a questão, contudo, ainda mais intrigante, porque a gente pode ir além da visão proposta pelo Moravec. Se a consciência humana pode ser transferida para um meio eletrônico, as ideias da obsolescência do humano, a questão é que é contra a tendência contemporânea em se reificar a informação e degradar a instanciação material, isso é, sem tentar preservar ou restaurar a velha ideia de uma essência do humano. Ela vai insistir que a melhor forma de combater o que ela chama de ilusões do corpo como pura informação não é ficar multiplicando infinitamente a dicotomia, materialidade e informação entre os padrões de informação e os substratos materiais. instanciados nas interfaces dos aparatos sociotécnicos. Desse jeito, é possível, diz ela, destacar o potencial positivo do pós-humano. Nessa chave, seria possível superar o projeto liberal de construção social do indivíduo e todas as heranças do humanismo moderno sem cair nas ilusões da viabilidade de um mundo onde a dimensão informacional é tão soberana que a consciência poderia ser emancipada às suas amarras corpóreas. Isso realmente é pouco convincente. O que a gente pode chamar de projeto liberal de constituição do indivíduo moderno? É relativamente bem conhecido o argumento proposto por Macpherson que o pensamento político inglês situado ali entre o século XVII e XIX possuiu uma unidade subjacente que, uma vez identificada, ela explicitaria os limites e as características básicas do terreno onde a reflexão liberal se manifestava. E a identificação desse princípio, insiste Macpherson, e eu acho o livro dele realmente interessantíssimo, identificar esse princípio basilar ajudaria a gente a entender também as grandes fissuras no liberalismo orticentista, especialmente depois da obra do John Stuart Mill. O que seria o elemento comum a todas essas visões? A noção de individualismo possessivo. Isso é, o indivíduo é concebido basicamente como um proprietário da sua própria pessoa e de suas capacidades e que, portanto, ele pouco deve à sociedade. No caso do John Stuart Mill isso é um pouco exagerado e todas as pessoas identificadas ao reformismo liberal. Esse argumento é um pouco exagerado, mas em certo grau ele se mantém. Mas, dessa perspectiva, mesmo com exagero, a vida social e o Estado são concebidos como um constrangimento ao indivíduo. E logo, a partir daí, a liberdade tende a ser pensada em termos essencialmente negativos. Além disso, é uma outra dimensão do problema que precisa ser destacada. a posse sobre o próprio corpo é a condição da liberdade. O McPherson traduz isso de forma sintética numa frase lapidar. A essência humana é liberdade da dependência da vontade dos outros. É desse ângulo que surge a forte e equivocada tendência de se pensar o desenvolvimento das relações de mercado como uma espécie de derivação da posse do próprio corpo pelo indivíduo. quando se passa do estado de natureza para a vida social. E, como aponta o McPherson, e aí ele está coberto de razão, é o inverso que ocorre. A noção de estado de natureza e da posse da própria pessoa foi uma criação retrospectiva da sociedade e mercado que, desde o seu surgimento, tenta se legitimar como se fosse um desdobramento natural da condição humana. Foi precisamente essa visão negativa de liberdade e o princípio do individualismo possessivo que passou a ser atacado pelos neoliberals em sua tentativa de refundar o liberalismo, reconciliando o indivíduo com o organicismo. Mas, mesmo assim, trata-se de uma visão alternativa que rompe com aspectos importantes, mas não com o principal. o telos da história é a construção social do indivíduo autônomo. Isso, de fato, é um elemento comum a todas as variantes do liberalismo. E, desde então, o projeto de construção do sujeito liberal oscilou entre duas orientações em constante antagonismo. De um lado, se perfilaram aquelas visões baseadas no primado da liberdade negativa, ancorada nos direitos de propriedade, no império da lei e na clara demarcação da esfera privada, como uma zona de inviolabilidade, onde o indivíduo fica protegido dos constrangimentos do Estado e dos demais indivíduos. O máximo que se tolera é uma tênue rede de proteção social, baseada, por exemplo, na renda mínima e em políticas setoriais dirigidas a problemas específicos. unidades especializadas no combate ao alcoolismo, no uso de entorpecentes, fobias. Então, essa que é um pouco a ideia. As versões mais soft vão aceitar uma rede de proteção mínima para o indivíduo e isso tem muito a ver depois com a obra do Polanyi para proteger as pessoas do moinho satânico, dos efeitos do moinho satânico. Do outro lado se situam os defensores de uma visão reformista radical que classifica como livre apenas aquelas sociedades que garantam a todos os homens ou a esmagadora maioria deles o acesso igualitário à educação, saúde e uma cesta básica de direitos e habilidades que fundamentariam a sua capacidade de escolha e de busca do auto-aprimoramento e de realização pessoal. No primeiro caso toda escolha é considerada racional e um ato econômico no sentido de excluir as outras alternativas quando se escolhe aquela favorita é dentro do horizonte idiosincrático de cada indivíduo cujo universo é definido por sua renda entendida em sentido lato não só sua renda monetária como suas mil fontes de renda inclusive suas habilidades. No segundo trata-se de construir pela deliberação na esfera pública e pela ação positiva do Estado o homem racional isso é o homem capaz de entender seus próprios interesses e estabelecer livremente na medida do possível os seus próprios objetivos e seus limites. Essa postura ela pode ser elitista tão elitista quanto a primeira porque qual que é mais ou menos o argumento quando a massa resiste à luz uma elite benevolente pode conduzi-la coercitivamente se necessário a dominar os prazeres sublimes e abandonar a letargia e os prazeres inferiores ou seja antes de gozar a liberdade é preciso aprender mesmo que compulsoriamente a ser livre embora de fato mitigue a dimensão possessiva do individualismo esse reformismo liberal preserva o fundamento básico do humanismo o homem é o principal ator na vida social e o exclusivo portador dos direitos sociais foi precisamente essa percepção que começou a ser dissolvida e reformatada depois de 1968 mas aqui antes de entrar nisso eu preciso adiantar duas coisas centrais aqui expostas por Nancy Catherine Hayles que estão norteando essa minha reflexão aqui a primeira a universalidade reivindicada pelo projeto liberal só pode se manter pela separação entre o corpo e o ser a materialidade do corpo e as diferenças corporais raça sexo etnicidade por aí vai precisam ser apagadas em favor do caráter universal do homem entendido cartesianamente como a mente racional trata-se é claro de um falso universalismo pois o seu modelo básico é o homem branco europeu entendido nos termos da modernidade isso é onde o princípio fundamental da ação repousa no homem pensado como uma unidade discreta claramente destacada do meio em que vive sem essa delimitação isso quem explica é o Wolf Hornburg seria impossível a própria ideia de um sujeito liberal isso é a ideia de um indivíduo cuja lógica da ação é explicada pela sua autonomia relativa frente às completas relações semióticas energéticas e amateriais que atravessam a sociedade e todo o seu ecossistema é como se o iluminismo tivesse iluminado a constituição interna dos seres vivos e das coisas não vivas mas tivesse obscurecido o significado das suas relações exteriores e por isso que uma das características mais pervasivas da modernidade é uma espécie de alienação do humano frente à natureza inclusive o assalto pós-moderna à modernidade vem depois de 68 e sobretudo depois de 1990 quando você consegue não consegue mais conceber uma natureza que transcende o homem e que possa ser vista meramente como uma fonte inesgotável de recursos e o lugar onde ele joga os seus rejeitos é como se a natureza estivesse reagindo de certa forma a ação humana sobre ela o que vai impedir nessa forma de pôr a questão nesses termos mas não é difícil notar uma espécie de obsessão dos modernos com a composição interna dos organismos e objetos como se o simples fato de você estipular a anatomia de um ser vivo ou de um dispositivo técnico correspondência a uma espécie de explicação suficiente da sua própria operação e da sua própria existência e tem mais a percepção de um indivíduo destacado do meio em que vive é também um fundamento importante da mentalidade de mercado denunciada pelo Polanyi e que ao mesmo tempo permite compreender a técnica e os objetos sociotécnicos como elementos externos à vida social é isso que engendra o fetiche da tecnologia o segundo aspecto central deriva de uma espécie de engenhosa indagação formulada por Hayes a pergunta que ela faz é o sujeito liberal possui ou é um corpo são coisas muito diferentes com importantes implicações no entendimento sobre o que é humano e na política a primeira perspectiva o sujeito possui um corpo se combina de forma direta com a forte tendência da cibernética em divorciar a informação do seu substrato material e potencialmente desqualificar a matéria ao mesmo tempo que se valoriza exageradamente a informação nossa mente possui um corpo que pode ser visto e entendido como a sua propriedade e aí o individualismo possessivo a outra perspectiva somos um corpo permite explorar melhor a tensão entre a matéria e as informações na chave da reflexão sobre o pós-humano mas antes da gente entrar nisso é importante descobrir discutir um aspecto não coberto pela Nancy Catherine Haynes a ideia de que o corpo humano é uma propriedade do homem um direito natural foi utilizada na década de 70 por Murray Rothbard e Robert Nozick para se contrapor ao que eles consideravam como os excessos da combinação da justiça distributiva e as políticas identitárias e assim assegurar o caráter sacrosanto dos direitos de propriedade a tática da dupla eles tem diferenças internas importantes mas aqui vamos tratar eles como uma dupla era simples mas era muito engenhosa como que era o argumento para você enfrentar os adeptos da justiça distributiva John Rawls em particular e os consequencialistas Nozick e Rothbard combinaram a desidratação do justnaturalismo o homem tem apenas um direito o direito absoluto sobre o seu próprio corpo você desidrata o justnaturalismo e combina com a teoria do valor trabalho de Locke mas com uma reformulação tudo o que é conseguido pelo trabalho individual ou pela troca justa sempre nos termos do Locke deve ser considerado como uma extensão do corpo do indivíduo logo atentar contra a propriedade de um homem é o mesmo que atacar o seu corpo com isso os dois reiteram com veemência a concepção de homem como ser autônomo destacado da natureza e dono de si que na prática reforça a dimensão possessiva do liberalismo que se encontrava sobre forte crítica também no campo do liberalismo o reformismo liberal e o paradoxo é que eles estão escrevendo no momento onde a concepção liberal do homem começa a ser seriamente dissolvida a variante proposta pelo Rothbard eu acho mais simplória ele simplesmente reitera a praxeologia e o dualismo metodológico proposto por Ludwig von Mises mas aí ele põe um enxerto ele coloca um enxerto o que ele chama de princípio libertário da não agressão nenhum homem ou grupo de homens deve agredir a pessoa ou a propriedade do próximo que do seu ponto de vista dá na mesma o segredo está no modo como ele vai definir a agressão o termo é entendido por ele como o início do uso de ameaças ou violência física contra a pessoa ou a sua propriedade que como vimos é sempre uma extensão do seu corpo frente a essa ameaça qualquer indivíduo tem todo o direito de repelir o agressor ou invasor porque para ele agressão e invasão são sinônimos individualmente se possível ou com o auxílio voluntário dos outros indivíduos desse prisma o Estado é o principal violador dos direitos humanos um plural retórico porque só tem um direito a posse do próprio corpo e das suas extensões logo o Estado deve ser imediatamente derrubado o Nozick tem algumas coisas mais interessantes a dizer eu acho especialmente levando em conta as preocupações aqui desse vídeo o pilar do argumento dele é que nós vivemos em sociedade mas possuímos existências separadas e é desse ponto de vista que ele postula o que se deve entender como sentido da vida humana livre-arbítrio sem ciência racionalidade e uma predisposição à moral não são elementos suficientes para definir o que é um humano fazem parte de um pacote sozinhos eles não decidem nada mas o que é realmente fundamental o que fundamenta uma vida digna na visão dele é a capacidade de definir um plano pessoal do que é a boa vida e tentar viver de acordo com ele ou seja a utopia o que é decisivo no homem é a sua capacidade de criar utopias e não é fundamental conseguir o que importa é precisamente ter a autonomia em definir o que é uma vida digna do ponto de vista idiosincrático do próprio indivíduo logo o aspecto distintivo ele nunca pensa em termos de essências do indivíduo humano estaria precisamente na capacidade de imaginar e perseguir esse plano de vida o que ele chama de self-shaping life ou melhor como eu já adiantei a possibilidade de criar utopia trata-se portanto de uma posição radicalmente individualista congruente com o projeto liberal mas traz interessantes implicações para a temática de fundo aqui desse vídeo desse ponto de vista uma máquina poderia ser considerada uma vida se ela pudesse sonhar com um modelo de vida ideal e tentar perseguir seus ideais quem quem conhece a obra do Philip K. Dick um livro chamado Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas que deu origem ao filme Blade Runner Philip K. Dick cria máquinas que sonham e a quase impossibilidade de extinguir humanos de androides é a temática fundamental desse livro e ele incide fundamentalmente na problemática do Nozick e aí que está uma máquina senciente capaz de tomar decisões e interagir com outras máquinas e pelo menos acreditar porque essa que é a questão mesmo que ele tenha sido programado a máquina acredita que ela tem um plano de vida essa máquina é viva? tem direitos? é proprietária de si mesma? aí fica engraçado que eu acho que expandir o justnaturalismo para androides não estava no plano do Nozick mas não deixa de ser interessante essa curiosa tentativa de revitalizar a dimensão possessiva do liberalismo no momento onde a própria ideia de homem começava a ser dissolvida e entender esse processo geral é que nós vamos começar a fazer agora a partir daqui a dissolução da ideia do sujeito liberal moderno como eu já adiantei ela se acelera com o desenvolvimento das teorias da informação na década de 50 e 60 especialmente na linha inaugurada por Claude Shannon e Norbert Viller ambos pensam a informação como uma entidade distinta dos substratos materiais que a vinculam nessa concepção a informação começa de fato a perder o corpo e a ser entendida como uma espécie de fluido imaterial aqui eu estou glosando a Nancy Catherine Hayes que se pode propagar entre substratos diferentes homens máquinas animais sem nenhuma perda significativa ou variação tem ruídos mas sem perda significativa esse período corresponde o surgimento da cibernética em sua configuração inicial onde teoria da informação tentava conviver de forma tensa com a persistência do humanismo o ponto de atrito vinha do pressuposto de que o homem e todo ser vivo pode ser entendido como uma entidade de processamento de informações similar às máquinas inteligentes o próprio Norbert Wiener acreditava que a cibernética era um meio de ampliar as habilidades humanas inclusive pelo uso de próteses e não uma ameaça ou limitação ao homem para tanto ele propunha um ângulo peculiar para se pensar essa questão não se trata de reduzir o homem a uma máquina mas de destacar a capacidade de criar uma máquina que funciona como os homens o homem então pelo menos para o Wiener continua sendo a referência central mas ele tinha uma clara consciência do perigo que as novas técnicas poderiam trazer para a sociedade e para a liberdade pessoal em 1947 ele escreveu uma carta dura a uma revista The Atlantic Monthly contra o uso do saber científico para a guerra e ele se desligou de qualquer pesquisa com potencial de uso militar desde então até a sua morte em 1964 ele se dedicou à dimensão ética da pesquisa científica e a explicitar o modo como a tecnologia estava rearticulando as relações entre a ciência e a sociedade contudo a despeito das ambivalências do próprio Wiener a publicação do livro Cibernetics em 1948 foi um verdadeiro divisor de águas o postulado básico do livro é que ao contrário do que apregou o determinismo herdado da tradição newtoniana o mundo é probabilístico e isso nos exige repensar a questão do controle um sistema de controle estático e centralizado só funciona bem em sistemas rigidamente deterministas e com acesso fácil e imediato às informações relevantes sobre os elementos do conjunto logo sistemas de comando centralizado não são capazes de lidar de forma eficiente com a incerteza e a indeterminação dos sistemas mais complexos porque aí no caso a quantidade e a qualidade dos dados envolvidos são gigantescos o problema se agrava também quando você vai pensar na articulação entre máquinas homens e animais nesse caso os sistemas de controle precisam ser flexíveis e autoajustáveis mas é necessário dar um passo adicional o único modo insiste o Wiener de operacionalizar a integração entre elementos e estruturas tão distintas envolve conceber os seres vivos e as máquinas como processadores de informação é precisamente por isso que a informação precisa perder a sua dimensão corpórea e ser entendida essencialmente em termos relacionais isso é não como uma substância mas como a comunicação de elementos em um campo e nesse sentido é muito difícil separar a informação de comunicação e o princípio geral de organização e portanto controle e é precisamente isso que fundamentava a grande ambição da cibernética forjar uma teoria capaz de pensar a informação como um elemento destacado das suas formas de manifestação corpóreas e portanto pensar a informação como uma espécie de operador apta a permear simultaneamente a dinâmica do que se costumava chamar de mundo natural e do mundo social isso é a informação passa a operar nos interstícios onde atuam os homens as máquinas e os servomecanismos ou seja você está dissolvendo o humano no sentido então a cibernética e suas aplicações práticas elas ajudaram a diluir as principais fronteiras construídas pelo humanismo nos últimos 500 anos não é mais fácil distinguir natural do artificial inerte de animado distinguir o homem dos aparatos sociotécnicos que medeiam a sua relação com o meio externo a resultante final desse processo é uma transformação radical da subjetividade que cria um novo ponto de vista sobre o humano aí que está a coisa interessante da Nancy Catherine Hayles esse ponto de vista de acordo com ela tem quatro pressupostos primeiro o padrão informacional é mais importante do que a instanciação material e portanto a incorporação da informação em um substrato biológico tende a ser vista como uma espécie de acidente da história e não como uma inevitabilidade da vida a vida não precisava estar instanciada na matéria segundo pressuposto a consciência não está no centro das transformações do homem ela deve ser vista como uma espécie de arrevista da evolução um efeito colateral da evolução que quer reivindicar para si todo o espetáculo quando na realidade ela é um mero episódio lateral é curioso como isso está na base do argumento do Hayek sobre uma razão superestimada terceiro pressuposto o corpo deve ser entendido como uma espécie de prótese inicial que aprendemos a utilizar no início da vida terceiro pressuposto o corpo é entendido como a prótese inicial que aprendemos a usar ao longo da vida mas a substituição das suas partes e de todo o corpo no limite por outras próteses não deve ser vista como a limitação do homem mas como a continuação por outras vias de um processo que precede o nosso nascimento e que irá perseguir depois de nós é aí que está a ideia do upload da mente na nuvem nas próteses e tudo mais por fim o quarto pressuposto o ser humano pode ser articulado com máquinas inteligentes porque não existe diferenças essenciais ou demarcações absolutas entre a existência corpórea fluxo de informação mecanismos cibernéticos simulações computadorizadas e organismos biológicos e a principal implicação dessa nova visão de mundo é precisamente a desvalorização da instanciação material ou em outros termos a reificação da informação e a concomitante desqualificação da matéria e a internet a cibernética perdão já apontava nesse sentido desde o nascedor mas o cenário muda radicalmente quando a ideia de inteligência artificial passa a suplantar a discussão centrada na velha cibernética um passo ainda mais derradeiro é dado quando se começa a pensar em vida artificial até meados da década de 60 a despeito da pressão ambivalente da cibernética das primeiras reflexões sobre inteligência artificial como eu já adiantei o homem ainda era a medida de todas as coisas o teste de Turing era pensado nesses termos o seu propósito era testar um momento onde uma máquina não poderia ser mais diferenciada do homem logo fica claro no caso que a intenção era reproduzir na máquina a inteligência do homem mesmo que ela pudesse trabalhar de forma mais rápida e sem fadiga do que o protótipo humano mas continua sendo o privilégio da inteligência humana e do homem mas nesse caso já tem uma ruptura parcial a dimensão corpórea começa a ser erudida na medida em que a inteligência começa a ser pensada mais como manipulação formal de símbolos do que uma forma de atuação e de agenciamento no mundo vivo dos homens o fato dessa questão não ter mais uma resposta evidente eu acredito que seja cheio de significado esse questionamento engendra uma tensão entre as formas de subjetividade encarnadas que resistem ao assédio da digitalização de um lado e do outro a pressão no sentido da desincorporação potenciada pela ideia de informação isso acaba culminando na ideia do pós-humano em essa !